E como é que é pessoal? Salvatore aqui na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui Simulacra 4 e Simulacra 5 É a primeira vez que eu vou reagir a dois vídeos num só vídeo aqui no canal Mas vocês merecem porque há muita gente que gosta de Simulacra E estão sempre a pedir para eu acabar a série de Simulacra Portanto eu agora vou fazer assim para ser mais rápido Eu sei que eu disse que não ia fazer por causa da cena de dois vídeos por dia Mas não é preciso, eu vou fazer mesmo dois vídeos num só vídeo Portanto bora lá, até fica confuso agora Simulacra 4 e Simulacra 5 Depois falta só o episódio 6 e acho que acaba no 7 Mas não sei, portanto bora lá Vídeo original na descrição, deixem o like lá Deixem o like aqui, inscrevam-se no canal É só carregar num botão, não custa nada pessoal Volto a dizer, a maioria de vocês que vê os vídeos não é inscrito Eu acho que é o 80% que vê não é inscrito Portanto carreguem num botão, não custa nada pessoal E é nóis Vamos começar então com o Simulacra 4 3, 2, 1, play Muito obrigado Lucifer, tchau tchau Simulacra 4 Lúcifer começa a ver Onde a gente tenta descobrir o que aconteceu com uma mulher Que desapareceu O namorado dela tá procurando ela O cara do Tinder tá procurando ela O cara do Tinder que na verdade a gente achava que era legal E não era um cara tão legal assim Exato Vamos continuar de onde nós paramos Bora Você vê que na frente da porta da sua casa O crime mais alto Não tem um celular 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 A primeira coisa que aparece na conversa com esse Merv É ele perguntando se ela ainda tá namorando Na verdade ele chega até a assediar ela Ah o gajo do Sérgio sim O Greg assumiu que saiu algumas vezes com a Yolanda Ele tava traindo ela Sim Tem uma ferramenta onde você podia colocar o nome da pessoa E ele ia dizer se essa pessoa tinha ficha criminal Se ela tinha feito algum crime ou não E aí eu coloquei Taylor Perreira E vamos ver se ele tem alguma coisa na ficha criminal Tinha E ele tinha Ok então o Taylor que era o cara todo legal Engraçadão Tem ficha criminal Exato Procédio mano O que que ele fez? Ele assediou uma pessoa no trem? Ele correu pelado na rua? Meu Deus Mas antes Antes de eu ir falar com o Taylor E confrontar ele sobre a ficha criminal dele Eu decidi dar mais uma olhada Em todas as provas que a gente tinha Pra ver se tinha algum outro suspeito Que eu tinha deixado passar E aparentemente não Todos os suspeitos e todas as pessoas Já a gente já tá entendendo Entendendo o que tá acontecendo Mas uma coisa que eu não tinha prestado tanta atenção É que nos e-mails da Ana Tem uma conversa dela Com o técnico da empresa dela E ela tá reclamando Que o celular dela não tá funcionando direito Ela fica reclamando que as fotos Às vezes ficam corrompidas Ou as mensagens ficam corrompidas Ou seja O celular da Ana Já tava meio bugado Antes mesmo dela ser sequestrada Então aquela nossa teoria do vírus Ter sido implantado pelo sequestrador Talvez não seja o caso Exato Se for o caso O sequestrador colocou esse vírus no celular Antes de sequestrar ela Mas aí o técnico da empresa responde Dizendo que essa versão Do sistema do celular Tá realmente toda bugada Tem um monte de gente reclamando E ele explica certinho Como descorromper as imagens Que era o que a gente tava fazendo Esse tempo todo Então na verdade O celular tá todo bugado Não é por causa de algum tipo de vírus E sim porque o celular é bugado mesmo Essa versão do software do celular Coincidência, mano Temos esse mistério Resolvido Basicamente Quer dizer Ele claramente tá um pouco bizarro demais ainda Mas Aparentemente É só porque o sistema tá bugado Não sei Tá muito estranho Exato Oh, fica a olhar, mano É estranho Bora lá Simulacra 4 Agora sim Vamos voltar Pro que importa Taylor Abusador O que que tá acontecendo? Ok, eu abri a conversa do Taylor E ele tava me perguntando O que que a Yolanda tinha falado Se ela tinha falado alguma coisa do Greg Eu falei que não O Greg Aparentemente Era um cara que não era violento E era mudroso, sim E ele tava praticamente limpo No meu ponto de vista E aí ele continuou suspeitando do Greg E ele falou Ah, você não acha que o Greg Tá escondendo alguma coisa? Eu falei Ah, igual você, Taylor Opa Ele falou Como assim? Eu falei Ah, Taylor Você tá registrado na polícia Com assédio sexual Você quer falar um pouquinho Sobre isso aí, Taylor? Vamos conversar sobre isso um pouquinho Mesmo na cara Mesmo na cara Você assediar outras pessoas Acho que pode ser interessante Nessa conversa de mulheres sequestradas Exato E aí ele falou Ah, meu Deus Nossa, você achou Eu sei que isso soa muito errado Um cara no Tinder Com ficha criminal de assédio sexual Mas eu posso explicar Tá falando Vai Explica Quero saber, então Agora você vai explicar E Taylor respondeu Você tem que acreditar em mim Foi um acidente, eu juro Eu falei Ok, conta a história Basicamente ele tava no shopping E aí ele tava com muita vontade de ir no banheiro E ele tava tomando chá gelado E aí ok, ele foi em direção ao banheiro Só que quando ele chegou lá O banheiro do andar que ele tava Tava trancado E o outro banheiro era só no outro andar Que era muito longe Meu Deus, já tô vendo Nossa, já tô vendo onde isso tá indo Meu Deus do céu História bosta O que você fez? O que você fez? O que você fez? Você não fez? Você não mijou no shopping E aí ele falou que ele tentou ir escondido na escada Abaixou as calças E começou a mijar na escada do shopping E bem quando ele tava mijando Bate perfeitamente com as acusações que ele tinha na ficha criminal dele Que era de assédio em público E ser um pervertido em público E alguma coisa assim Mano, coitado Quer dizer, coitado Ele só foi um imbecil mesmo Exato mesmo Imaginem, seriam um imbecil assim Do nada ficarem com uma ficha na prisão Na prisão na polícia Eu sei que ele seja um mestre manipulador Ele só parece um cara Meio inocente Imbecil? Ok, essa história até que é acreditável Ele não deixou de ser suspeito Na verdade, ninguém deixou de ser suspeito até agora Pode ser que tenha sido tanto o Greg Quanto o Taylor Quanto até aquela Ashley Que aquela era aparentemente Bêbada aqui em cima da Anna E tinha uma crush na Anna assim De qualquer jeito O Taylor contou essa história E pediu pra manter segredo Porque ele tinha muita vergonha dela Eu falei, ok Ok A história é sua Não tenho nada a ver Você me faz Pega seus bichos aí Pega seus bichos aí O Taylor manda Ai caralho Aí eu falo, o que que houve? O Greg me seguiu no Twitter Ai não Ai o bagulho vai ficar pequeno agora O que que o Greg tá seguindo o Taylor no Twitter? Meu Deus do céu E aí aparentemente o Greg tava muito puto E tava tentando falar com o Taylor E do nada Eu fui adicionado Num grupo Do Zap Chamado Pego no Flagra E quem tava nesse grupo? Eu O Taylor E o Greg Que criou o grupo O que? Agora vai Agora Nossa senhora Agora vamos ver o que vai acontecer aqui E aí o Greg Mandou a primeira mensagem no grupo Que era Taylor Eu te peguei agora Seu maníaco sexual Ai meu Deus do céu Os caras vão tretar no Zap Ah mano Ah mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando no que eu tô vendo Aí o Taylor mandou Quem é você? Como que você pegou meu número? Cala a boca Eu sou o namorado da Ana Greg? Aí eu falei Beleza galera Tá na hora já de vocês Se ajeitar Vamos conversar Bora Com calma Você pegou meu número Falou Ah a internet tem vários recursos Principalmente quando se trata De pervertidos como você Moça De trair Você foi pra perseguir os outros Agora Alguém tem que dar um prêmio De melhor namorada do ano Pra ele Tô tendo a ver com a minha vida Mano A Ana queria te superar Você não pode respeitar isso Um pouco Ela tava querendo Seguir a vida dela Ué mas ela ia ficar melhor Com literalmente qualquer pessoa Menos você Ah mano Ah mano Ah mano Bora Prova então Prova então Com ela Lá tá a prova Que a gente nunca combinou De se encontrar E é verdade No histórico de mensagens Dos dois Em absolutamente nenhum momento Eles combinaram De se encontrar A última mensagem Que eles tinham Era o Taylor pedindo O número da Ana Mas a Ana nunca tinha passado O número pra ele Então com o histórico Que a gente tem deles Não eles nunca combinaram De se encontrar E o Taylor nunca viu A Ana pessoalmente Aí eu falei É o Taylor tá certo Ele tá falando a verdade Eles nunca se encontraram Não Eu não aceito isso Eu quero ver com meus próprios olhos Tem um backup Dos arquivos do celular Dela No trabalho dela Eu vou lá ver Se eu conseguir acessar o backup Eu vou ter toda a informação Que eu preciso E aí o Taylor respondeu Nossa na verdade Isso é uma boa ideia Se a gente for ver o backup Do celular dela A gente vai poder saber Com quem que ela se encontrou Do Tinder Exatamente E aí o Taylor respondeu Caralho É verdade E aí o Taylor Finalmente Vamos focar no que importa Ai que coisa fofa Que fofos Meu Deus Era dois imbecil E agora eles estão Dois imbecil amigos Que coisa fofa Aí o Taylor falou Tive uma ideia Vamos ligar pro escritório dela Pedir pra alguém ir no computador dela Que ideia de merda é essa Eu mesmo vou entrar no escritório Lá e pegar as coisas Eu mesmo Ou a gente liga pro escritório E tenta convencer alguém A usar o computador dela Ou então a gente espera O Greg invadir o escritório Não pode Não pode Nenhum dos dois Olha essa foto O Greg é um rapaz feio Coitado É muito mais fácil A gente tentar se comunicar Com alguém que já tá lá dentro Fingindo ser a Ana E usar o nosso computador Aí eu falei Beleza Vamos tentar ligar pro escritório Aí o Greg falou Não Eu não vou ficar perdendo tempo Eu tô indo lá agora mesmo Não importa o que vocês façam É muito burro mano Não é possível esse cara Ser tão imbecil assim Aí o Greg falou Mano não pensa melhor Vamos falar com os colegas De trabalho dela Sei lá Aí o Greg Não Eu conheço ela Esse é o melhor jeito Eu não vou ficar trabalhando Na equipe com um cara aleatório Do Tinder Eu vou encontrar Minha namorada sozinho E eu juro Se eu descobrir Que ela encontrou você Você vai se arrepender Greg saiu do grupo Ah Nossa Por um segundinho Eu achei que as coisas Estavam indo bem Eu também Mas aí o Greg Tinha que ser um imbecil Cusão E aí ele vai no escritório Fazer o que Ok Então agora tá eu e o Taylor A gente tem que dar um jeito De pegar as informações De backup De volta Com alguém do trabalho dela Beleza Depois que o Greg Saiu do grupo O Taylor me perguntou Se eu conhecia alguém Do trabalho dela E eu falei Que eu conhecia duas pessoas Tinha o chefe Que ficava Enchendo o saco dela E tinha o Merv Que ficava Ah não Sim Ok Qual dos dois Seria melhor Pra gente tentar Entrar em contato Entrar em contato Com o chefe dela Não faz muito sentido Primeiro que a gente Não tem contato com ele Segundo que ele é o dono Da empresa Ele tá cagando Para as informações De uma funcionária Exato Terceiro que os e-mails Dele são todos Em caps lock Então ele parece Ser um cara bem babaca Agora a nossa outra opção É aquele Merv Que também é um cara babaca Mas a gente tem O número dele E a gente tem algo Pra chantagear ele A gente tem os e-mails Onde ele fica assediando ela Talvez a gente possa Usar esses e-mails Contra ele Eu abri a conversa Com o Merv E eu falei Oi menino amoroso E aí ele respondeu Ana, onde você tá? Tá todo mundo procurando por você Eu preciso de um favor Você nunca pediu nada Pra mim antes O que foi? E aí eu pedi pra ele Ir no meu computador Restaurar os dados Do meu computador Só que aí Deu ruim Ele falou Usar o computador De outro funcionário Tá contra as regras Da empresa Por que que você mesmo Usa? Eu falei Eu tô ocupada Com outra coisa E aí ele falou Tem alguma coisa errada Merda Você não é a Ana Ah mano O que? Como você? What the fuck? Eu não vou nada Quando eu sou a Ana O cara é um vidente Beleza Beleza O cara Previu o futuro O cara Nossa Eu falei Eu tô ocupada Você não é a Ana Logo Eu tô ocupada Você não é a Ana Aí ele falou Você não é a Ana Eu não vou nem falar com você Eu falei Ah é isso mesmo Murphy E se eu pegar esses seus e-mails E vazar eles Que que você acha Que que você acha Você acha da hora Vamos fechar esse trato aí Você fica putinho Eu vazo seus e-mail Desgraçado Caralho Vamos Calma Calma Aí ele falou Você tá tentando me chantagear Se o que você quer Que eu mexa no computador Da Ana Eu não vou fazer isso Eu falei Beleza Você não vai me ajudar Então eu vou pegar seus e-mails Aqui E vou postar no Twitter Pode ser Aí ele falou Puta merda Tá bom Eu só preciso resetar a senha Mas pra poder resetar a senha Você vai ter que falar Com a galera do RH Pelo telefone Fingindo que é a Ana Aí eu falei Relaxa que eu sou um profissional nisso E logo depois disso Eu recebi uma mensagem De uma Elizabeth Aí ela falou Ei Ana Eu recebi um pedido Pra resetar sua senha Tá tudo certo? Tudo certo Aí ela falou Ok mas antes de eu resetar sua senha Eu posso te perguntar uma coisa? Ela falou Ah mano Ela falou Sabe aquele relatório Que você entregou semana passada? Então eu analisei ele E aí eu perguntei E o resultado? Eu não sei do que ela tá falando Mesmo, exatamente E ela falou E aí ela disse Que o relatório É que a Ana Tinha acusado o Merv De assédio sexual No relatório Nice Ana Boa menina Só que aí A Elizabeth falou Que ela foi falar com o gerente E o gerente mandou Jogar o relatório fora Porque a empresa Não podia ter um escândalo agora Você tá brincando Com a minha cara Você tá brincando Com a minha cara Pelo amor de Deus O cara tá assediando A menina Os cara quer deixar quieto Quer abafar o negócio Só por causa da empresa Nem fudendo Foi não Não, não, não Você vai reportar Esse assédio sim Esse cara vai pagar Pro que ele tá fazendo Não vai deixar quieto não Não vou abafar não E aí o mesmo gerente Pedindo pra não enviar a acusação Eu mandei a acusação Vai tomar no cu Desse cara Aí ela falou Beleza Vou enviar seu relatório então Aí sua senha já tá resetada Perfeito Senha resetada E assédio acusado Agora sim Vamos continuar Logo depois que a senha resetou O Merv mandou uma mensagem Falou Entrei no computador dela Beleza E aí eu falei Então manda o backup Do celular dela pra mim Aí ele falou Ok Tô pegando aqui Tá começando agora E deve chegar em qualquer momento Mas aí ele falou Só uma coisa Você não foi a única pessoa Que tentou acessar esse computador O que? Aí eu falei O que? Aí ele falou Que um cara tentou invadir o escritório E mexer no computador Mas ele foi expulso Pelas seguranças É burro Não é o que eu tô pensando É muito burro o Greg Esse cara se chama Greg É muito burro Mano O cara só faz merda Não é possível Logo depois disso Eu recebi Um e-mail Do chefe da Ana Putaço Porque eu tinha acusado O Murphy de assédio sexual E ele basicamente falou Que a Ana tava demitida Que ela foi demitida Porque Mano Esse pode Um negócio Não pode Vai pro tribunal Processa Processa Agora se a gente achar ela Vamos ter que avisar ela Que ela perdeu o emprego Exato Beleza Vamos lá Pelo menos a gente tem que encontrar ela antes Se ela estiver viva Exato Beleza Passou um tempinho E finalmente o Murphy falou Os arquivos estão indo E apareceu O sistema restaurando Ok E pegando novos arquivos Só que de repente Ah meu Deus do céu O que tá acontecendo O celular resetou Do novo Foda-se Ah Que não posso dizer as negras Peço desculpa Resetou de novo Por quê? Como assim? Ok Então vamos abrir algum aplicativo Ai Oh Lá vem Lá vem Nada é o que parece Nada é o que parece O que que tá acontecendo Lá vem o demônio Olha o caperoto Olha o caperoto Vamos lá E de repente Eu recebo Outra mensagem Do owner Lá vai Ele tá de rua Lá vai Lá vai Eu abro a conversa E é a conversa que a gente teve com ele antes Tem a foto ali em cima E ele pergunta Você já encontrou ela? Não mas eu tô chegando perto O tempo dela tá acabando Você já encontrou Ok meu Deus Você consegue me ajudar De algum jeito então? A resposta tá no Tinder Meu Deus A resposta tá no Tinder Ok a resposta tá no Tinder? Então a resposta é quem ela encontrou no Tinder? Quem ela encontrou no Tinder? Quem é que ela encontrou no Tinder? Foi o owner? Foi uma pessoa que a gente não conhece? Não foi o owner Ok então me diz O que eu tenho que procurar no Tinder? Ela me encontrou Ela encontrou Aquilo Eu não sou aquilo Aquilo não sou eu What the fuck? A gente tá indo agora O que que você tá falando velho? O que que é aquilo? Vamos dizer mais específico aqui? Me encontre Me encontre Aquilo Meu Deus velho O que que esse cara tá falando? Mano What the fuck? Eu perguntei Ela tá viva ainda? O tempo é curto Se você falhar Ela vai ter o mesmo destino que eu O mesmo destino que eu O que que aconteceu com ele então? E aí ele mandou Uma carinha com dois olhinhos Depois outra Um pouco mais perto E outra Um pouco mais perto E depois Uma com os olhos fechados Como se tivesse morto E de novo Ele mandou a visão Daquela estrada O que que é essa visão? O que que significa isso? Analisa bem essa imagem Para ver se eu consigo enxergar Um pouco melhor Alguma coisa que eu não vi A primeira vez E quando eu abro a foto Vulga tudo de novo O celular tá todo vermelho O tempo tudo Ai meu Deus Os aplicativos Nada é o que parece Deixa eu tentar abrir um deles Ai meu Deus Ai mano puta que pariu Mano puta que pariu Mano eu tô arrepiado Mano eu tô arrepiado Nossa Até tô com medo mano Nossa mano Ai mano o que? Vamos reagir já já Pessoal Não saiam do vídeo Quem que é esse owner? A resposta tá no Tinder A gente tem muita coisa Para desvendar aqui A gente tem muita coisa Para descobrir Vejo vocês no próximo episódio Se você deixou seu gostei Muito obrigado É o combustível Dessa série Um beijo Se inscreve aí se você quiser E até o próximo vídeo Tchau Mano Pessoal não saiam do vídeo E vamos reagir já já Só que eu tô a começar A ficar com medo Eu tô a começar A ficar com medo Do que vem aí Mas tudo bem Vou fazer agora Um pequeno corte Para preparar aqui O simulacro 5 E já volto Continuando então pessoal Bora lá Simulacro 5 3, 2, 1 Play Oi bem-vindo a simulacro Oi É uma série que a gente tenta achar Uma mulher que desapareceu A gente tem o celular dela Ela sumiu Ela me deixou um vídeo Pra gente dizendo Pra não ir atrás dela O que a gente tá fazendo Ou ir atrás dela São estúpidos Então você vê que na frente da porta Da sua casa Tem um celular Não comecei a me Não Apareceu O sistema restaurando Exato E eu pegando novos arquivos Só que de repente Lembra no episódio Que resetou tudo Resetou de novo Ela me encontrou Ela me encontrou Aquilo que eu encontrei A resposta tá no Tinder A resposta tá no Tinder Tem muita coisa acontecendo aqui Primeiro A resposta tá no Tinder, mano Beleza Então a pessoa que encontrou ela E que tecnicamente sequestrou ela Foi o Walner Mas por que que o Walner Falaria isso pra gente E como que ele tá dentro Do nosso celular Tem algo errado acontecendo aqui Quando o celular buga E o Walner consegue falar com a gente Ele fala como se ele já tivesse morrido Como se fosse o espírito dele Falando com a gente Na verdade E não só isso Mas também o Walner Ficou mencionando aquilo Como se fosse E aquilo não é ele E tinha que resistir As palavras dele Peraí Como que o Walner Tá falando com a gente Ser que aparentemente Ele morreu A princípio a gente tava tentando Ser o mais lógico possível Com as nossas teorias Mas claramente Nada é o que parece E a lógica não pode ser aplicada Tem algo muito estranho acontecendo Oh mano Isto é sobrenatural Tem alguma coisa sobrenatural É que a resposta tava no Tinder Ok, depois do último episódio Onde a gente chantageou o Murph E fez ele enviar os arquivos pra gente A gente aparentemente Tá com todos os arquivos Do celular dela Então tudo que a gente precisa ver Deve tá aqui Dentro do celular Mano, ela agora tá a sorrir Ela agora tá a sorrir Ok, aí eu abro o Tinder Pra ver o que tem de novo E só tem uma coisa nova Uma conversa Com uma pessoa chamada James Alner Puta que pariu Ai, mano Mano, agora é que vai ser Agora é que vai ser, mano Ok, vamos com calma Calma Vamos ver o que mais tem de novo Além da conversa com esse James Alner Eu fui no histórico de mensagens E tem mais conversas com a Ashley E nessas conversas Basicamente dá pra ver Quando a Ana criou o perfil do Tinder dela Basicamente quem deu a ideia De criar um Tinder Foi a própria Ashley A melhor amiga dela Falando Ah, você tem que fazer um Tinder Você tem que conhecer caras novos E aí a Ana fala Ah, mas ela começou a vibrar aqui já Estou objetificando as pessoas Não dá pra encontrar ninguém honesto lá E tal No fim, a Ashley ajudou a Ana Um áudio, mano Este jogo tá muito bom Será que está um jogo mesmo Ou é uma série do céu Eu nunca, não sei Tinha encontrado alguém legal no Tinder E a Ana mencionou que tinha um cara Que tava agradando ela Que era um cara bem charmoso E que ela tava combinando de sair com ele Ok, então Confirmado finalmente A primeira prova que a gente tem Que a Ana realmente Queria sair com alguém Enquanto eu li essa conversa O Merv me chamou E veio perguntar Ah, tá tudo bem? Deu certo aí? Eu tô livre? Você vai manter o segredo Que... Dos negócios dos e-mails? Lembrando que a Ana já tinha Acusado ele de assédio sexual E a gente mandou enviar o relatório mesmo Ele tem que tomar no cu Eu só falei Mervi Meio que cê se fodeu Exato Ela já tinha feito o assédio Ela já tinha feito o assédio Ela já tinha feito o... Boa sorte nessa tua vida A denúncia Não, seu filho da puta O que você fez comigo? Um beijo, Mervi Tchau Boa sorte Tchau Tchau Eu ignorava esse, Greg Bug 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 Era só ter me escutado Era só ter me escutado Era só não ter entrado Beleza Foi lá entrar no escritório Expulsaram ele e o segurança E agora ele tá com a polícia atrás dele E aí ele falou que tava com puta medo De ser preso E que se a polícia tentasse entrar em contato comigo Era pra eu não falar nada Eu falei, beleza Tá bom Não vou falar nada Mas também se vira aí Não tenho nada Não tem nada Pocaninha, vai passear Que eu ia manter segredo E não ia falar nada pra polícia O imbecil vai e manda Se a polícia me pegar Eu te arrasto comigo Mano, mas custa você não ser um babaca Uma vez na vida, Greg Pelo amor de Deus Beleza Então agora o Greg Tá se escondendo da polícia E a empresa tweeta Que eles tão demitindo o Merv E tão investigando Sobre assédio sexual Nossa, pisa menos, caralho Ai, que lacre Aê, porra Pisa menos Simulacrou Nossa Simulacrou Simulacrou muito essa empresa Nossa, simulacrou, mano O Merv se fudeu Greg tá escondido Hora da verdade Vamos ver Quem é esse James E o que que aconteceu Ai, 166 mensagens A conversa dos dois no Tinder Parece uma conversa bem normal de Tinder Ele chega puxando assunto com ela Falando Ah, você tem cara de quem gosta de gatos Nossa, como você sabia? E ai eles começam a ter uma conversinha besta Pra se conhecer A Ana fala que acabou de entrar no Tinder E ele fala que também acabou de começar no Tinder E ele só conversou com uma outra menina Além da Ana Só que ai as coisas começam a dar pequenos passos O James sempre acorda muito cedo Tipo 6 e 20 da manhã E manda bom dia pra ela Meu Deus E ela tá sempre acordada nesse horário É quase como se eles estivessem acordando juntos A Ana pergunta pro James O que que ele faz da vida E ele fala que ele é um redator E ele trabalhava numa empresa chamada Fresh Ideas E ai eles começam a falar de emprego A Ana fala que odeia o emprego dela E ai ele fala que ele saiu da empresa E a vaga dele tava aberta Se ela se interessasse Ok, a gente continua lendo a conversa Mas ai do nada O Taylor me chama E ele pergunta se deu certo As coisas com o Merv Que a gente tinha combinado Eu falei que deu Era pra ele segurar ai Que eu tava lendo as mensagens E eu já falava com ele Voltando lá pras conversas deles Eles ainda tavam falando sobre ela Onde é o emprego e tudo mais E ai o Alner fala Ah você devia largar esse emprego Igual você largou seu ex-namorado Nossa O cara é bom Nossa mano Como assim Nossa como você sabia disso Ele falou Ah eu só chutei E a Ana respondeu Nossa mas você é muito bom Em adivinhar as minhas coisas Ele realmente é bom de papo Mas tecnicamente Ela tava superando um término No Tinder dela Exato Portanto Ele não precisa ser um grande gênio Tudo que ele falou Meio que dava pra deduzir Blá 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 Eles continuaram conversando um monte E finalmente chegou no tópico De relacionamentos E o Alner falou Que aquela outra menina do Tinder Que ele conversava Era uma menina que era famosa no Twitter O nome dela era Keeping it Cassie E ele falou que por mais Que ela fosse uma menina legal Ele preferiu não continuar conversando com ela Porque ele não queria a atenção De ficar com uma pessoa famosa E tudo mais Ok Assim que eu li isso Eu fechei o Tinder E abri o Twitter Pra checar se a Ana seguia Essa menina E ela seguia Tinha alguns tweets aleatórios Dela no perfil Então ok Aparentemente Tinha ficado com uma menina famosa Quer dizer Ele tava conversando com ela Não tinha ficado com ela Tava só conversando no Tinder Sim Mas não foi pra lugar nenhum Ok Voltando pra conversa A Ana mencionou Que queria fazer faculdade veterinária E aí o James falou Que se ela quisesse Ele era redator Ele era bom com palavras Então ele podia ajudar ela A escrever o pedido Pra entrar na faculdade Mas aí ele falou Que só ia ajudar ela Se fosse pessoalmente Mano Meu Deus Desapareceu Do dia 13 Pra frente Então Algo aconteceu Sábado de noite O dia que eles marcaram De se encontrar E agora Que o bagulho Fica mais Estranho No dia 12 Ela mandou Uma mensagem Pra ele Cheguei Onde você tá? E a última mensagem Que ele mandou Foi Tô te vendo E não tem mais nada Acabou a conversa Meu Deus O que aconteceu? Ok calma Calma Pode ser que eu tenha saído Levado de noite A gente tem que saber mais Sobre esse James Alner E agora Pra onde a gente vai? Eles definitivamente Se encontraram Mas a gente não sabe nada Sobre esse James Alner A gente só sabe Onde ele trabalhou E que ele conversou Com uma menina Chamada Cassie A gente precisa saber mais Sobre ele Então vamos tentar Entrar em contato Com essa galera Primeiro de tudo Eu fui no perfil Daquela menina Do Twitter Pra ver se tinha Algum jeito De contatar ela E o que eu achei É que ela tava fazendo Um joguinho Com os seguidores dela Aparentemente Ela tinha escondido O número de telefone Dela Nos tweets dela E se você descobrisse O número dela Você ia poder ligar E perguntar uma coisa Ok Tecnicamente Esse joguinho Era pros fãs dela Mas a gente Quer conversar Com essa menina E saber o que ela falou Com esse James Alner Então Vamos tentar descobrir Qual que é o número De telefone dela O que não foi nada difícil Na verdade Foi bem óbvio Ok Vendo os tweets dela Aparentemente Não tinha nada demais Ela só tweetava Sobre o dia a dia dela Mas aí Um tweet específico Chamou muito Meia atenção Que era uma imagem gigante Escrita Zero fucks Ou seja Vocês eram fodas Ela não se importa É uma expressão Pra falar que você não se importa Mas eu achei muito específico Ter um zero Escrito gigante E aí eu fui prestar atenção Nos outros tweets dela E todos Ela tweetava Alguma coisa Com um número Só um número No tweet Então ela tinha tweetado Ai é nove da manhã Eu quero comer comida chinesa Nove Depois era Dois dias seguidos Que a moça do Starbucks Erra meu nome Episódio novo De Game of Thrones Em oito horas Um dia Eu vou usar a blusa Da minha avó Hoje não é esse dia Caramba hein Você é muito perigosa Você é muito perigosa Mano ok Já percebemos Se bem que eu não chegava lá Só que o seu ouvido Como é muito bom Com enigmas Pronto Então a gente tem Então a gente tem O número dela aqui Ligando pra ela Ela fala Ai você achou Meu número secreto Parabéns Você pode me perguntar Qualquer coisa Vai Fica à vontade Exato Me fala sobre o James Allner Aí ela falou O que? Como você sabe sobre ele? Ela falou Você falou que era pra perguntar Qualquer coisa Perguntei qualquer coisa Exato Agora responde Não há pergunta Eu ganhei o concurso Aí ela falou Tá bom Tecnicamente você está certo Mas por que você está me perguntando dele? Porque talvez ele seja um criminoso Eu sabia Ela sabia E aí ela começou a me contar A história de como funciona com ela Basicamente Ela tem duas vidas separadas Uma vida Ela é uma web celebridade do Twitter Ela é famosa Tem vários seguidores Que é a Keeping It Cast E ela também é a Cassandra Na vida pessoal Que ela não divulga pra lugar nenhum Ou seja Online pros fãs dela Ela finge que ela é solteira Mas na vida pessoal Ela estava namorando Até que eventualmente O namorado dela terminou com ela E ela entrou no Tinder Pra começar a conversar Com outras pessoas Beleza E aí no Tinder Ela conheceu o James Owner E no começo Ele era um cara muito bom com palavras Ele sempre falava as coisas Que ela queria ouvir Ele sempre falava a coisa certa Na hora certa Mas aí Eventualmente As coisas foram Foram ficando estranhas Ele começou a acertar Muito Ele começou a mandar mensagem Exatamente no segundo Que ela saia do trabalho Porque até faria sentido Se ela tivesse um horário fixo Mas como ela era uma modelo Às vezes ela estava Tipo trabalhando As duas da manhã Quando acabava Na hora que o fotógrafo Falava deu Ele mandava mensagem Na hora E por último Ela falou Que o James Owner Do nada Perguntou Do ex-namorado dela Só que não tinha como ele saber Do ex-namorado dela Porque era segredo Ela nunca divulgou em lugar nenhum Como ele sabia Que ela tinha terminado Mano, ela é stalker, mano Ele disse que chutou e deu sorte Igual ele tinha falado Um monte de vezes pra Ana Tem algo muito estranho aqui Como que o James Owner Sabia exatamente o que falar Tanto pra Cassie Como pra Ana Ele sabia o horário Que a Ana acordava E mandava mensagem E a mesma coisa com a Cassie Quando a Cassie tava livre Ele mandava mensagem Ele sabia que a Ana Gostava de gatos Ele sabia do término da Cassie Mano, ela é stalker Ele sabia que a Ana Tinha terminado o namoro também Tem algo muito estranho aqui Beleza A Cassie até mandou um print Da última conversa Que eles tiveram Onde ela ficou Completamente assustada Que ele sabia do término E bloqueou o James Então a gente não tem mais Muito o que tirar daqui Obrigado Cassie Você foi um amor Tchau Agora vamos pra outro lugar Tentar descobrir mais esse cara Vamos tentar entrar em contato Com o trabalho dele Ele falou que ele trabalhava Naquela Fresh Ideas E que a vaga dele tava aberta Então, pra tentar entrar em contato Com a empresa Eu fingi que eu queria A vaga dele Eu me cadastrei Como Ana Coloquei as informações Pai? Eu queria uma entrevista de emprego Algum tempo depois Imposição 69 Mano Me mandou uma mensagem Perguntando sobre o emprego E eu fiquei enrolando ele um monte Respondendo um monte de perguntas De trabalho Por que você quer entrar aqui? Eu falei Porque eu sinto que Esse trabalho vai ser bom pra mim Falou um monte de coisa genérica Até que finalmente ele perguntou Como que eu fiquei sabendo Da Fresh Ideas E eu falei Que o James Allner Tinha comentado deles Aí ele falou Nossa, James Allner? Eu não ouço esse nome Há muito tempo E aí eu falei Que o James Allner Tinha reclamado Que eles demitiram ele Por injusta causa Eu tava mentindo Só pra ver o que ele ia falar E aí o chefe dele Falou que ele foi demitido Porque ele não foi profissional Eu falei Que? Pera, me conta essa história melhor E aí ele começou a contar Que o Allner Era um dos melhores funcionários Da empresa Todo mundo gostava Ele trabalhava super bem Só que aí um dia A namorada dele Terminou com ele E aí ok Ele ficou meio triste Mas ele ainda era um cara normal Ele claramente Só tava meio abalado Só que aí Depois que ele instalou o Tinder Aparentemente Ele mudou completamente Ele parou de ir no trabalho direito Ele ficava distante Mal conversava com as pessoas E um dia Ele simplesmente desapareceu E aí eu falei Pera aí Como assim? Mano What the fuck? Aí o chefe dele falou Que um dia Ele tava no trabalho Ele foi no banheiro E ficou um bom tempo lá dentro E aí o chefe foi ver O que tava acontecendo E ele ouviu uns sons estranhos Saindo do banheiro E aí ele até gravou o som Depois de gravar os sons O chefe dele foi entrar Pra ver o que tava acontecendo E não tinha ninguém O banheiro tava completamente vazio E depois disso O James nunca mais foi pro emprego Ele nunca mais apareceu lá Ele nunca mais foi visto Tem algo subnatural aqui Tem algo de Algumas pessoas tinham visto O perfil dele no Tinder Que não é normal É subnatural Ok, bora Eu dei play no áudio E era isso Você tá de sacanagem Com a minha cara É a mesma voz Do apartamento da Ana Exato, é mesmo É a mesma voz Que o Greg mandou pra gente Exato Eu sou você E você sou eu Mano Tem algo sobrenatural nesta merda Não ouvir a voz daquilo Não é humano Definitivamente Não é algo humano Tem alguma coisa Mano Mano É o que a gente vai descobrir No próximo episódio De simular Porra Muito obrigado Por ter sido até aqui Muito obrigado Se você deixou gostei Me ajuda pra caramba Basta ser pra algum amigo Se ainda não conhece A gente tá chegando perto do final Caralho do céu Qual é a sua teoria Comenta Se você sabe o final Por favor não dê spoilers Se inscreve Se você quiser ver mais vídeos Pra pegar o próximo episódio Que talvez seja o último Vejo você no próximo vídeo E até lá Tchau Mano Está aqui a reação De dois simulacras Pra vocês Foi longo Eu sei que foi longo Mas está aqui o episódio 4 e 5 Agora só faltam o 6 E o 7 Eu acho E já Tá a ficar muito bom Eu acho que não é humano Lá está É confirmado que não é humano Mas já Vamos ver como é que O que é que vai ser Não digam o final aí Quem sabe Não dê spoiler nos comentários E já Vídeo original na descrição Os dois vídeos originais na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até a próxima Tchau Tchau